Olá, e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Espero que a vossa semana tenha sido ótima e que se encontrem bem. Por aqui, os dias foram bastante tranquilos e produtivos. Fiz uma limpeza mais a fundo na cozinha, que já estava a precisar. Arrumei algumas gavetas do quarto e fiz também umas limpezas. Vão ver como a minha casa não está imaculadamente limpa, preparem-se! Comecei mais uma pequena remodelação e voltei a fazer manteiga caseira, que já não fazia há algum tempo. Estou aos poucos a voltar a fazer estes produtos de raiz. Ajuda imenso a desacelerar e a viver os dias a um passo mais lento e consciente. Mais do que saborear o resultado final, é o tempo em que aprecio o processo que tem um efeito tranquilizador. E neste caso específico até ajuda a poupar um bocadinho. Espero que estes bocadinhos de slow living vos inspirem desse lado, para viverem também uma vida mais calma e feliz. Música 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 Música